Ontem, quinta-feira, a gente foi inaugurada a pavimentação asfáltica na área rancheira às margens do rio Sucuriú, conhecida como Oases 1 e 2. O evento contou com diversas autoridades e empresários, além de moradores que prestigiaram a cerimônia. Na manhã desta quinta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro inaugurou o asfalto aqui na área de Ranchos Oases, às margens do rio Sucuriú. Durante a cerimônia, ele contou a importância do atendimento do poder público também nas áreas rurais, rancheiras, aonde está a produção e também o ecoturismo de Três Lagoas. Sim, com certeza. Vamos encerrar o segundo mandato atendendo em todas as áreas. Todas as áreas foram atendidas e as que ainda não foram serão atendidas. Estarei aí deixando projetos prontos para poder realmente alcançar esses objetivos. Um dos primeiros obras na área do turismo, na área rancheira, foi essas duas alças aqui, que seria lado direito e lado esquerdo. Nós temos lanchonetes, pousadas, locais de locação aqui para as pessoas passarem o final de semana, marina, então nós precisamos aquecermos. Quando nós falamos no turismo, o turismo é uma indústria, ele é gerador de emprego, de renda para todos. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, comentou da importância do poder público olhar para os moradores mais afastados da área urbana e o bom relacionamento entre o Legislativo e o Poder Executivo. É muito importante, no dia de hoje, dia 4 de junho, nós, juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, toda a nossa Câmara de Vereadores, nós nos propusemos a fazer um retorno de valor, um retorno do Odésimo, de uma economia realizada na Câmara Municipal, para que o prefeito Ângelo Guerreiro pudesse fazer esse investimento na área dos rancheiros. E ele, com muita expertise, colocou a sua equipe de obras, sem a necessidade de licitação, num custo menor, utilizou o nosso recurso da Câmara Municipal para estar entregando aí uma pavimentação asfalte, com drenagem simples, para toda a turma dos rancheiros aqui, os moradores do Oásis 1, Oásis 2. Isso é uma semente que vai plantando, que vai, com certeza, germinar e produzir novas pavimentações asfálticas nos demais ranchos do nosso município, fomentando ainda mais o turismo e dando mais qualidade de vida a todos os moradores e todos os visitantes. Agora, com o processo eleitoral vindo mais à frente, onde fica vedada a divulgação de algumas obras, lançamento de algumas obras, mas o Poder Público não para. O que o senhor tem analisado e conversado com o prefeito, que está por vir aí até o final do mandato dele para ser aí feito para a população? Sem dúvida, estamos aí iniciando o processo eleitoral, não podemos mais, como pré-candidato, estar participando de inaugurações de obras, respeitando a lei eleitoral. E é muito importante que o prefeito Ângelo Guerreiro ocupe o seu papel de gestor, que ele continue trazendo o trabalho, que ele continue fazendo as obras, que ele continue inaugurando obras para o município, porque a Três Lagoas não pode parar pelo processo eleitoral, quem ganha é a população e nós, pré-candidatos, com certeza, vamos conseguir fazer essas divulgações, cada um para o seu eleitorado e com certeza a avaliação da população traslagoense vai ser muito boa para todos nós. O secretário de obras do município, Osmar Dias, frisou a importância que o governo municipal dá a todas as áreas do município e reforçou o desafio da prefeitura em realizar por meios próprios obras estruturantes em regiões mais afastadas da cidade. Exatamente, o que o prefeito sempre prega, não olhar somente para a cidade, mas sim também para as áreas rancheiras, estradas rurais, nós temos também 1.350 quilômetros, temos pontes, para quem não sabe, hoje o município tem 75 pontes, onde nós damos manutenções mensalmente. E dizer que assim, o olhar é geral, a gente não tem, tanto é que agora ele já pediu mais o projeto aqui do Maresias e do Sucuriú, nós já estamos elaborando esse projeto, logo em breve já estaremos estartando essas obras. Então assim, dizer à população que a sua hora vai chegar. Secretário, qual que é a dificuldade para o poder público quando se vê numa situação de poder levar esse tipo de infraestrutura para esses locais? Lembrando que essa é uma obra aí com 100% de recursos do município. Então, uma vez que é recurso próprio do município, a grande dificuldade para a gente é a parte de logística, né? Uma vez que quando a gente sai da cidade, do perímetro urbano, a gente não tem alojamento, né? A gente não tem local para estar fazendo a retirada de material, onde a gente tem que trazer todos os insumos da cidade, isso dificulta bastante. Maquinário, a gente não tem local para estar guardando esse maquinário, muitas vezes a gente tem que retornar para a cidade. Então dificulta, porque às vezes você poderia estar trabalhando até as 16 horas, às 15 horas você tem que parar para o pessoal ir embora, para bater ponto. Então é complicado, mas é uma situação que tem que ser feita, né? Com todas as dificuldades, mas a gente tem que atender também. Mas estamos aí. A moradora do Oasis 2, Luzia Janete, contou sobre ansiedade, que ficou após o anúncio da obra e a felicidade em ver a obra finalizada. Agora acabou a lama, acabou o barro e também acabou a poeira, né? Agora a gente está chique, chique. Assim, para nós foi muito bom, porque primeiro valorizou nosso imóvel, né? E também o bem-estar, né? Agora a gente chega, se está lama, o carro não vai entrar mais sujo na garagem, porque quando a gente chegava já pingava aquele barro vermelho, que a terra é bem vermelha, né? Muita sujeira, se estava ventando, aquela poeira, nada parava limpo. Então, para nós agora foi muito bom. Para o turismo também, né? Porque muita gente vem e a gente fica até com vergonha, né? O pessoal vem de longe, vê essas bagunças aqui no nosso loteamento, né? O Oasis aqui. E agora não, agora a gente está muito chique, está muito bom agora. Dona Lúcia, quanto tempo foi a obra? A expectativa, a ansiedade, como que foi, quando foi anunciado, quando foi iniciado até a entrega? Quando o prefeito esteve aqui, que ele assinou a ordem de serviço, salvo engano, parece que ele falou, não sei, mas parece que foi 90 dias. Mas aí, não, o, 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 assim, o, acho que o ajudante dele, a outra pessoa, falou 90 dias. Ele falou, não, se São Pedro permitir, acho que 70 dias, 60 e poucos dias. Então, assim, foi recorde. E nosso coração estava apertadinho, né? Nossa, tem que sair mesmo. Começa logo, que é um medo também de acabar a gestão e depois se não fizesse, e aí, né? Mas, assim, foi recorde mesmo.